Atenção Natal, Atenção Brasil, isso aqui é uma horta aqui dentro do Hospital João Machado. Isso aqui é o quê? Tomate cereja. Mamão, mamoeiro aqui, lindo, maravilhoso, de vez. Isso aqui é uma horta dentro do próprio Hospital João Machado. Falta só mais incentivo, de todas as partes, até da iniciativa privada, se quiser vir também ajudar. Essas plantas depois vão para a nutrição e lá são preparadas para os próprios pacientes, funcionários também? Pacientes. Isso. Aqui é dentro do Hospital João Machado. Tem gente que só sabe criticar, mas não sabe elogiar. Isso aqui chama-se desenvolvimento sustentável. Sustentabilidade. Tem mais coisa ali, que é muita coisa mesmo. Se inscreve, compartilha, não deixa de se inscrever. Deixa teu like e vamos que vamos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.